Seus minhas ficam loucas só de me olhar Tô entrando de vinil Porque eu quero a luz da 21 Ei, pego a atenção Finge que tá caidinho e vem com medo assim Não se jogue toda que eu não tenho paciência assim Para com esse joguinho, você não é nada pra mim Tô pedindo passagens, mas dessa vez Me esquece de que moro com a gente sem ser E com a gente sem ser Mas é que eu não tô ligada, tô vendo você me olhar Me admirando só pelo meu jeito de dançar Eu ligo, recolo, te amo, pessoa te vai querer Só pra te provocar Mas é que eu não tô ligada, tô vendo você me olhar Me admirando só pelo meu jeito de dançar Eu ligo, recolo, te olho Eu ligo, recolo, te vai querer Mas é que eu não tô ligada, tô vendo você me olhar Eu ligo, recolo, te amo, pessoa te vai querer